Talvez uma das maiores coisas que a cobertura traz é segurança e conforto de se estar em um ambiente mais reservado possível, que confere a você menos ruídos, pouco contato, mas que dá a oportunidade de você ter um espaço, um espaço muito bom para receber os amigos, um espaço muito bom, talvez para curtir o seu momento, só o seu momento de culinária, é uma boa opção. E aqui você tem uma linda cobertura, com fino acabamento, olha esse corrimão, olha esse design, como ficou aí, essa conexão, essa escada, ficou bem agradável. E aqui nós temos um espaço de cobertura bem quadrado, retangular na verdade, que te proporciona mais possibilidades para você desenhar, cobrir tudo, ou cobrir parte, deixar uma parte aberta, tomar aquele belo banho de sol. Essa é uma ótima, um ótimo investimento aí.